Música E além tudo isso Meu beijo vai te viciar Minha pegada vai fazer você gravar Debaixo do meu chapéu não vai mais sair Eu sou o coro perfeito pra erudir Meu beijo vai te viciar Minha pegada vai fazer você gravar Debaixo do meu chapéu não vai mais sair Eu sou o coro perfeito pra erudir Meu beijo vai te viciar E o que? A corredeira não vai brincar 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 Nossa embaixada na galopada Nem eu te sigo no pio não aguenta com a minha sentada E além tudo isso Meu beijo vai te viciar Minha pegada vai fazer você gravar Debaixo do meu chapéu não vai mais sair Eu sou o coro perfeito pra erudir Meu beijo vai te viciar Minha pegada vai fazer você gravar Debaixo do meu chapéu não vai mais sair Eu sou o coro perfeito pra erudir Meu beijo vai te viciar Minha pegada vai fazer você gravar Debaixo do meu chapéu não vai mais sair Eu sou o coro perfeito pra erudir Meu beijo vai te viciar Minha pegada vai fazer você gravar Debaixo do meu chapéu não vai mais sair Eu sou o coro perfeito pra erudir Ei, 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 ei Se prepara Todo mundo tem um amor Que quando deita e olha pro teto Vem a pergunta Será que se fosse hoje a gente dava certo? Um episódio que nunca vai ser lançado Um álbum incompleto Uma história que parou pela metade Cê imagina o resto E saudade que toma, que toma, que toma Uma conta de mim E não me dá remorso, nem raiva, nem ódio Da pena do fim Agora o nosso quadro Casando na igreja Não vai ser pendurada Só existe na minha cabeça Nós dois tocando o carro A filha apoiadeira Nossa vida alamada Só existe na minha cabeça Vai ser amor mesmo ou não ser na vida? Vai ser amor mesmo ou não ser na vida? Tem coisas que nem querendo a gente esquece Final do ano de 2017 Eu começando o tom de você na vete A sua camisade fez a minha caminhonete Os meus amigos perguntam que fim você levou Meu parão desiste, ainda quer ser vovô O tempo não foi tão legal com nós dois Podia ter sido, mas não foi Vou levar o nosso corpo Casando na igreja Não vai ser pendurada Só existe na minha cabeça Com nós dois tocando o carro A filha boiadeira Nossa vida no mar Só existe na minha cabeça Não ser amor mesmo, não ser na vida inteira Não ser amor mesmo, não ser na vida inteira Mãozinha lá no céu de um lado pro outro Vai ser amor mesmo, não ser na vida inteira vai ser amor Muito bom Ela ligou terminando Tudo entre eu e ela E disse que encontrou oito pessoas E ela jogou os meus sonhos Todos pela janela Me pediu pra entender e encarar E como se o meu coração fosse feito de aço Pediu pra esquecer os beijos e abraços E pra machucar ainda brindou comigo E disse em poucas palavras Por favor, entenda O seu nome vai ficar na minha agenda Na página de amigos Como é que eu posso ser amigo de alguém que eu tanto amei? Se ainda existe aqui comigo Tudo dela E eu não sei Não sei o que eu vou fazer Pra continuar a minha vida assim E se o amor morreu dentro dela ainda vir E se o amor morreu dentro dela ainda vir Ei, muito lindo, muito bom Muito obrigado